Vamos falar então dos benefícios da dança como uma atividade física com todo, a gente tá aqui com ele, Giovanni Araújo, da Companhia de Dança Expressar, e vai falar um pouquinho sobre essa expressividade da dança como uma atividade benéfica pra todos nós. Seja bem-vindo ao Com Saúde mais uma vez. Que coisa boa, ele que já faz parte aí, né? Senta por aqui pra conversar conosco, pra trazer novidades, ele que é um grande incentivador, né, desta arte milenar chamada dança. E agora, mais uma vez falando sobre a dança pelo mundo, né Amanda? Exatamente, Giovanni, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Vamos começar falando então desses benefícios da dança pra nossa vida, pra nossa alma. Bom dia, Aécio, bom dia Amanda, bom dia ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né, falando um pouco de dança. A gente, eu costumo dizer que nós somos os lutadores da dança aqui no Maranhão. Embora sejamos uma capital pequena, mas temos uma dança bastante desenvolvida aqui, com bastantes profissionais. Tanto que anualmente a Secretaria de Cultura, né, realiza sempre nos finais de ano, a Semana de Dança Maranhense, que sim, é visto por mais de 20 mil pessoas todo ano. Então a gente luta aí diariamente, no meu caso eu já estou aqui há 10 anos lutando aí com a dança e transformando vidas através da dança. E a gente pode dizer hoje em dia que a dança é considerada um treino, uma atividade física intensa? Sim, uma atividade física muito intensa. Na verdade você tem modalidades que você tem atividades moderadas, médias e intensas, né, dependendo da modalidade que a pessoa escolher. Mas tem pra todos os corpos, pra todas as idades, a dança é de uma amplitude tão grande que a gente até se perde pra falar um pouco disso. Como é que você vê, Giovanni, a dança hoje em dia, pós-pandemia, né? Você, todos nós passamos pela pandemia, graças a Deus. Como é que você vê hoje em dia a dança como terapia na vida das pessoas nesse mundo pós-pandemia? Olha, a pandemia foi um divisor de águas que eu criei aqui pro mundo da dança. Isso veio em todas as escolas que a gente conhece. Após a pandemia, todo mundo ficou muito ansioso pra fazer atividades, né? Pra não perder mais tempo, né? A gente pôde rever muito nossa vida. Muitas escolas tiveram muita dificuldade, né? Porque nós fomos o primeiro setor a se fechar e fomos o último a abrir. Quando abrimos, nós tínhamos muitas restrições que praticamente inviabilizou. Então foi um ano e meio aí fechado. Mas quem sobreviveu, né, a dança, hoje a gente teve um aumento bem substancial de alunos graças ao pós-pandemia. E foi muito bom o retorno quando voltou e nossas escolas hoje estão todas muito cheias. E estamos aí lutando e acreditando que vai melhorar. Mas com a pandemia foi realmente o divisor de águas no mundo da dança. Não só aqui no Maranhão, mas no Brasil todo. E a gente fala, o Aes comenta também, porque a pandemia veio trazer uma pandemia oculta da saúde mental. Muitas pessoas com ansiedade, depressão. E a gente vê a atividade da dança como uma terapia também. Ter aí flexibilidade, coordenação motora, essa parte física, cardiorrespiratória, aumento da circulação sanguínea. Eu queria que você falasse pra gente desses benefícios. Não só pro físico, mas como mental também. É, eu acho que os principais benefícios da dança pra mim são os benefícios mentais, né? O combate ao estresse, né? Que foi uma doença que eu digo que foi a geração dos anos 90, que adquiriu. Agora, a nossa geração mais nova tem muita ansiedade. E depressão foi uma coisa que cresceu muito. E a dança é o que nós temos... Chega em nossas escolas gente com muitos problemas, né? Eu sempre costumo dizer que a última coisa que a gente vende na escola é dança. Porque as pessoas vão pra lá pra buscar o quê? Desestresse, combate a ansiedade, interagir com o meio social. E a dança tem ajudado muito. A gente tem enormes relatos, muitos relatos lá de alunos que conseguiram se curar através da dança, com o apoio da dança. E as aulas coletivas trazem isso, né? Você tá conversando, criando amizades, diminuindo a timidez. O que ajuda em todos esses processos de ansiedade, depressão também. Eu que fui uma pessoa muito tímida no passado, eu digo que a principal cura que a dança traz é esse combate à timidez. Porque quando você começa a dançar, seja qual modalidade for, que você começa a aprender, e como eu falei, é pra todos, né? Você começa a aprender, e isso vai além da dança. Porque você começa a ter uma autoestima melhor, você se sente mais confiante de estar em público. Pra comunicadores, pra quem fala, pra quem tem dificuldade de falar em público, a dança não parece, mas traz toda essa autoconfiança. Porque quando você começa a dançar pra outras pessoas, você começa a receber elogios daquilo, que você tá dançando bonito, que você tá fazendo, ganhando uma consciência corporal, isso vai pras outras áreas da vida. Você vai ficando mais autoconfiante pra tudo. Perfeito. E vamos falar então sobre a dança pelo mundo, que é esse espetáculo que você tá trazendo com danças de vários países. Como é que foi organizar isso aqui pra São Luís? Isso, esse já é o nosso sexto espetáculo, né? Já são mais de 15 mil pessoas que assistiram nossos espetáculos. E esse ano foi um tema escolhido pelos próprios alunos. Nós colocamos em votação no nosso site, e aí os alunos escolheram esse tema, né? A dança pelo mundo. Nós vamos fazer uma viagem, vamos contar uma história, uma história bem lúdica, é como um mini-show da Broadway. Só que a gente tá falando de 450 pessoas no palco. Nossa, é muita gente envolvida. Dividido em três dias lá no Teatro Arthur Azevedo. E nós vamos fazer uma viagem contando como é a dança em várias partes do mundo, né? E de como surgiu, e nos dias atuais. Vamos pra Argentina, lógico, falar do tango. Vamos falar muito das danças brasileiras. Vamos fazer uma grande homenagem ao Bunga Meu Boi, ao Nina Rodrigues, né? A nossa surpresa inicial e nossa surpresa final vão ser as danças maranhenses, que foi de onde tudo começou aqui pra gente. E a gente ama muito esse estado, ama muito aqui o Maranhão. Então não tem como não homenagear o Maranhão. Mas nós vamos da Rússia, à França, à África, ao Rio de Janeiro. Vamos falar muito sobre dança. Nossa, que bacana. Quais são os dias desse espetáculo? Como é que as pessoas podem participar? Nós temos uma pré-estreia dia 7 de julho agora, né? Daqui a menos de duas semanas. Que serão pra convidados, pra imprensa, pras autoridades. E nos dias 8 e 9, né? Sábado e domingo, é aberto ao público. Você pode adquirir seu ingresso em qualquer uma de nossas unidades. Pode procurar no nosso Instagram. E a gente faz com que o ingresso chegue a você. No Teatro Arthur Azevedo. No Teatro Arthur Azevedo. O horário, Giovanni? Serão duas sessões pra adulto, às 19h30, né? No dia 8 e no dia 9. E uma sessão infantil, porque pela quantidade de gente não cabe nos bastidores lá do teatro. O teatro é sempre muito, muito gentil com a gente. Fazendo de tudo pra que a gente possa receber esse... Esse elenco imenso, é sempre o maior elenco que passa durante o ano no Arthur Azevedo. E aí vamos ter uma sessão, às 16h, uma sessão infantil. No sábado ou no domingo? No domingo. No domingo. Os ingressos estão quase esgotados. Nós temos aí 80% dos ingressos já vendidos. E é uma sessão infantil feita a dança pelas crianças. A dança pelas crianças, também uma viagem pelo mundo. Contando a mesma história adaptada pro público infantil. Que bom. Então bora fazer o convite, né, Amanda? Crianças de todas as idades vão estar lá. De todas as idades. Nós temos crianças de dois anos e meio. Oh, meu Deus. Certo? A senhoras de 85 anos que é a pessoa mais idosa que passa com a gente. Que delícia. Então bora fazer o convite e reforçar aí pra quem quiser participar deste grande espetáculo, né? O convite se estende, lógico, a vocês aqui, vocês dois, ao pessoal da equipe. E convidamos vocês, todos os ouvintes aqui da Timbiras, a prestigiar a dança e conhecer um grandíssimo espetáculo, porque é realmente muito bonito. É um espetáculo com muita tecnologia e vai encantar todo mundo. É o que a gente procura fazer a cada ano, se superar no nosso espetáculo. O link pros ingressos tá no Instagram? Tá no nosso Instagram. Pode repetir pra gente o Instagram? É de expressar. É de escola de dança expressar. Pronto. Muito obrigada, Giovanni, por sua participação, por vir aqui com a gente, conversar um pouquinho, falar sobre essa terapia que é a dança. A gente trabalha muito com dança, com música por aqui, porque é algo que traz essa leveza que a gente precisa. O estresse tá aí. No dia a dia a gente tem que contornar, a gente tem que ser flexível, trabalhar com essa flexibilidade. Não só dos movimentos do corpo, mas também com a alma. E a música e a terapia da dança fazem isso com a gente. Conheço várias pessoas que amam dançar e que se transformam nos palcos. E é assim que a gente sente, né? Essa transformação de dentro pra fora. O nosso slogan, ele é, a gente sempre fala isso, o que é expressar, é lugar de gente feliz. E dê oportunidade à dança, dê oportunidade à sua vida, porque só precisamos de um mês da sua vida pra você nunca mais largar a dança, porque realmente é transformador. É quase uma religião pra gente, porque nossa vida fica muito mais leve quando você se permite ser feliz um pouco mais e cuidar de você, né? Às vezes a vida é tão corrida, a gente não tem tempo pra cuidar da gente. E com a dança, quando você tira uma horinha do seu dia, duas, três vezes na semana, pra cuidar de você, se desligar de tudo e ser feliz e soltar o corpo, você vai ver o quanto sua vida pode mudar. Muito obrigada, deixa essa dica aí pro pessoal, então, de casa.